Música Antes da procissão fluvial, oração e bênçãos. Receber a bênção para a imagem ser resolvida até a balsa. Depois foi hora de seguir para o rio e embarcar. Catraeiros, pescadores, canoístas pegaram a embarcação para um momento mais que especial. Uma viagem para acompanhar Nossa Senhora pelas águas do rio Tapajós. Foi a primeira remaria um pedido feito por quem passa a maior parte do tempo no rio. Seja trabalhando ou na atividade esportiva. A gente pede que ela possa interceder para a gente junto a Jesus Cristo. Para que a gente consiga nossos objetivos no ano que vem. Nós temos vários gols a serem alcançados ainda. Nos trabalhos que a gente vem desenvolvendo. E a gente espera que ela possa nos abençoar com intercessão junto a Cristo. para que a gente possa alcançar nossos gols. E muito mais que pedir, eles querem agradecer. Uma bênção, né? Foi uma bonita procissão pelo rio Tapajós. No percurso, homenagens à Nossa Senhora. Significa a gente reconhecer a mãe de Jesus. E ela trouxe o Salvador para nós. Então, um pequeno gesto de homenagem à Nossa Senhora da Conceição. Para deixar o trajeto ainda mais bonito, a natureza também fez essa homenagem. Num pôr do sol encantador. Foi um percurso de pouco mais de 3 quilômetros. 40 minutos navegando pelo rio. Até avistar ao longe a casa da mãezinha. Para onde os navegantes seguiram. Quando a imagem chegou em frente à cidade, muita gente já esperava por ela. Nossa Senhora foi recebida com festa. Missão cumprida. Acredito que vem muitas remarias aí ainda. Essa é a primeira. Nós estamos... Não foi improvisado, mas... Nós caprichamos na celebração. E agora na condução até a matriz. Acredito que é um momento histórico para Santarém, para Canoagem. E a gente se sente muito gratificado.